Anda Amazonas Eu te juro, meu amor Eu viajo em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show DJ Jumar é quem vem Recolando a espaçonada e rubi Rubi És meu rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada com você estou Eu quero só você vir para os meus braços Vem, você é meu rubi Eu sou DJ Jumar Sou Fábio Sou Rubi Sou DJ Jumar Sou É da razão do meu melhor viver Meu ar, meu calor A vida inteira vou te dar prazer Meu único amor A qualquer hora eu te quero aqui E pra você eu me dou Aos céus eu peço pelo nosso amor Meu ser inteiro te dou Eu viajo em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show De vez de um mar é quem vem Recolando a espaçonada e rubi Rubi És meu rubi Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Apaixonada com você estou Eu quero só você vir para os meus braços Vem, você é meu rubi Eu sou DJ Jumar Sou Fábio Sou Rubi Sou DJ Jumar Com você vou viver Com teu corpo junto a mim Com meus braços te envolver Com meu amor só pra ti Vem um dia supor Depois do teu amor Depois do teu amor Minha vida eu vou viver Vem, vem, vem Do rubi Sou DJ Jumar Sou Fábio Sou Rubi Sou DJ Jumar Sou DJ Jumar Sou DJ Jumar Uou Sou DJ Jumar Sou DJ Jumar Sou DJ Jumar Sou DJ Jumar